Salve galera do Sobrenatural, aqui Patrícia do Anjo Sobrenatural, para mais uma análise com você. Hoje a gente vai ver a KBC numa investigação de um ano atrás, que eles foram numa fazenda, até os funcionários tinham medo de chegar nesse canto da fazenda, para você ter uma ideia. E a imagem que eles pegaram no meio do calipeiro, foi bizarra, dá uma olhadinha só para você ficar com vontade. O que será que tinha nesse canto aí? Então bora para o vídeo, vamos ver o que houve aí. Ele falou que ele se passa aqui, ele sente algo ruim, certo? Ele não gosta muito desse local aqui. Então ele pediu para a gente dar uma varredura aqui para ver o que acontece, que toda vez que ele passa aqui, ele se sente mal. Partiu, caçar fantasma. Beleza. Então já tudo preparado, com a dois na mão, o JP já se antenou e eles estão, estão no caminho. Só que aí o que acontece? O Gleison escuta passos. Olha só. O que vai acontecer agora? A presença chegou perto dele e ele tonteou. Olha só isso. Atordoou o Gleison. Agora olha o K2 na mão do JP. A mil por hora. A presença está muito perto. Depois vocês vão entender por que que ela chegou perto do Gleison. Quem é você que chegou aqui perto? Até o Joe ficou espantado com a cara que ficou o Gleison, né? Ficou branco e com a cara de apavorado, o olho meio parado. E ele tem que estar preparado para tudo nessa situação, né, pessoal? Mas felizmente foi só um mal-estar passageiro e vocês já vão saber qual foi a intenção desse espírito, o porquê que chegou perto do Gleison. Vocês vão saber mais no final do vídeo, ok? Então aqui eles já dão uma olhada no local e veem que tem um pavilhão ali. Como fica do lado de um calipeiro esse pavilhão? Com certeza isso é para encostar caminhão ali embaixo, para carregar madeira, ou para guardar trator, implementos agrícolas, essas coisas assim, né? Quem é mais de perto de fazenda sabe que tem muito isso. Agora eles estão observando a volta aqui, já sentem a presença que está com eles. O K2 não para de bombar no vermelho. E olha só a energia que passa aqui, bem rapidinho perto da porteira. O JP coloca ali o K2 e se afasta e faz uma pergunta para o espírito. Vamos passar essa porteira aqui? Será que essa foi a resposta? Olha aí, olha aí, olha aí. Fica chorrado aí, mano. Então aqui o Joe vê alguém lá em cima, olha lá naquele ponto. Tinha um homem lá na frente, mano. Tinha um homem lá na frente, mano. Tinha um homem lá na frente, mano. Infelizmente a câmera não pegou. Mas mais adiante vocês vão ver que tem alguma coisa diferente naquele local. Agora aqui, olha, tem uma coisa que se destaca ali. O que será aquilo lá? No mato, né? A câmera vai, a câmera volta. E aquela coisinha ainda está lá. Eu não sei se aquilo é dentro do mato ou se é no pavilhão. Não sei se é sobrenatural ou se é natural de alguma coisa que tinha lá. Mas ela estava ali, ó. Nesse local. Caramba. Agora aqui, piscou uma luz bem onde o Joe disse que viu alguém. Olha só. Você viu? Piscou uma luz bem onde o Joe disse que viu um homem. Que estranho, né? Então a equipe vai entrando na propriedade, eles abrem o portão ali, devagar, com cuidado. E vão observando as voltas, né? A primeira coisa que eles notam é o pavilhão, que é grande, né? Chama a atenção. Acho que tinha um barracão, colocar trator e essas coisas, né, mano? Vou levar a ferramenta. Olha, tem até pneu ali, mano. Aqui o João já começa uma comunicação com quem quer que esteja lá. Ele já começa a querer fazer um vínculo ali, para ver se conseguem uma comunicação depois no Spirit Box. O rapaz que trabalha aqui, ó. Ele nos contou que ele tem muito medo de vir aqui para este lado. Olha só o K2, bombando, travado no vermelho. Então é por sua causa, então. É no vermelho. Estou no passo, mano. Estou no passo. Agora, gente, presta atenção aqui. Estou no passo. E vocês vão ver uma coisa muito interessante. Agora começa a ficar divertido, gente. Olha só o que a câmera captou e eles não viram na hora. Foi indivíduo a olho nu, mas a câmera pegou. Olha bem no rumo aqui que eu vou marcar para vocês aqui, ó. Bem no meio da sua tela aqui, ó. Está vendo? Por esse cantinho aqui, entre esses bãos aqui, ó. Mas para isso, bem aqui, ó. Olha lá. Quase que você não vê nada, né? Mas olha só. Congelando a imagem, clareando. Olha o que que tinha dentro do mato, pessoal. Eu me arrepio todinha quando eu vi essa imagem. O que que pode ser isso, gente? Parece uma pessoa antiga, com roupas de época, chapéu, calça, casaco e eu diria até luvas. Parece até que está escorado em uma bengala. Coisa bizarra. E de repente a câmera vai, a câmera volta e nada mais tem ali. É muito estranho, gente. Olha só. Não tem mais nada. Nem marca dele tem ali. É impressionante essa imagem. Será que seria uma pessoa? Seria uma entidade? Seria um espírito de algum dono antigo da fazenda? Para vocês, quem seria essa pessoa? Agora vamos para o Spirit Box. Lembrete para você se inscrever se não for inscrito e deixar o seu like se gostar de mim. Ele já está justificando por que chegou perto do Gleison. Porque queria pegar o que? A energia da bateria. Ilumina onde? Era isso que ele queria com o Gleison. Interessante, né? Está falando bastante coisa, né? Você quer que a gente pague a luz? O mais interessante ainda é o porquê que ele assustava as pessoas que entravam lá. Gente, os espíritos que estão lá querem respeito. Eles estavam exigindo que as pessoas pedissem licença para entrar na propriedade deles. Incrível, né, pessoal? Os espíritos que estão passando aqui, não estão pedindo algum... Tem que pedir licença para eles. Por educação. Está certo eles, né? Mas o que você quer deles? Já dizia minha avó. Respeito é bom e todo mundo gosta. E nesse vídeo aqui está provando que até mesmo os mortos querem respeito. Agora é a hora. E conhecendo a equipe KBC como a gente conhece, tenho certeza que o recado foi dado. E com certeza a essas horas, esses espíritos estão mais tranquilos. Fecha o nosso vídeo por aqui com essa imagem bizarra captada pela câmera. Pessoal, não se esqueça de inscrever-se. De deixar o seu like se você gostou desse vídeo para a gente poder ir mais longe, ok? Um abraço, pessoal. Até semana que vem. Fui!